Curte aí, compartilha, dá aquela força pra gente Essa humildade temos que usar, nós temos que pedir Pra conseguir, tem que pedir com humildade E um beijo no coração da galera toda Tamanqueiro Olha o Tamanqueiro aí Tamanqueiro 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 O que ele calça? Tamanco O que ele calça? Tamanco Eu me perguntei e ele disse que a vida dele não interessa a ninguém Se não fosse minha curiosidade não perdei o trem O que ele é? Tamanqueiro O que ele é? Tamanqueiro O que ele calça? Tamanco Ele calça? Tamanco Se toca viola? Violeiro Violeiro Se escreve bicho? Bicheiro Bicheiro Se toma birita? Biriteiro Biriteiro Se bebe cachaça? Cachaceiro Cachaceiro Se faz fofoca? Fofoqueiro Fofoqueiro Se beija muito? Beijoqueiro Bojoqueiro Se monta cavalo? Cavaleiro Cavaleiro Se andou de motocruro Motoqueiro Motoqueiro E o Brasil tá sem dinheiro 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 Tamanco 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 O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele calça? Tamanco O que que ele calça? Tamanco Se toca viola? Violeiro Se escreve bicho? Bicheiro Tamanco Se toma birita? Biritiro Se toma cachaça? Cachaceiro Se bebe miga? Linha deira Se abre motoca? Motoqueiro Se anda de cavalo? Cavaleiro Se monta cavalo? Cavaleiro Eu toquei porque é demais Andar cavalo é demais Cavaleiro É minha vontade um dia Mudando um cavalo e saiba aí Bichinho fazendo... Se monta cavalo? Cavaleiro Se anda de motoca? Motoqueiro Se quer de bicho? Bichero E o Brasil tá sem? Dinheiro O pardo é outro? Merê Ê? Brasil tá sem? Merê Chacria foi um velho Nói moramos no rio De janeiro Somos todos burrados Dinheiro Mas estamos sem? Dinheiro 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 Que maravilha, hein? Que tarde maravilhosa Tá de rica, Marcelo Eu sei que tá ouvindo aqui Tá curtindo aí, canto com a gente O que que ele é? Cabanqueiro Se toca viola? Violeiro Se escreve bicho? Bichero Se toma birita? Quinteiro Se toma cachaça? Cachaceiro Se faz fofoca? Fofoqueiro Se beija muito? Beja queiro Se monta cavalo? Camaleiro Se anda de motoca? Motoqueiro E o Brasil tá sem? Dinheiro Dinheiro E o Brasil tá sem? Dinheiro Nós moramos no rio De janeiro Somos todos em pra? Dinheiro Nós moramos no rio De janeiro Somos todos em pra? Dinheiro Nós estamos sem? Dinheiro Nada vai chegar, com certeza Dinheiro Confira a juventude E o Brasil tá sem? Dinheiro Vai chegar, hein? Dinheiro Olha que o real vira dólar É difícil